MESTRE DO CODE Que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs aqui, o dogs tem que vir na cesta básica, beleza gurizada? Vamos criar nossa classe aqui de KN, AN, KN, não, AN, tô me confundindo com o BO3, calme, AN94 Eu vou usar aqui também engenheiro, né, pra gente poder mudar o streak do car package E vamos colocar estoque e porta municion, beleza? Bom galera, eu vou dar aquele leve cortezinho, vou procurar uma partida aqui e assim que eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa standoff, mata mata em equipe Vamos lá galera, vamos ver o que vai vir no car package aqui hoje Tô ligado que eu tô devendo o Black Ops 2 pra vocês galera, então peço desculpas mano por não tá trazendo Mas galera, eu não tô jogando o jogo, cara, deixa eu botar esse cara aqui Eu não tô jogando mais BO2, cara, por isso que eu não tô trazendo vídeo Tô priorizando trazer o que eu gosto de jogar, mano E atualmente eu tenho gostado bastante de jogar Black Ops 3, meu parceiro Vocês que tenho adicionado na conta mestre do core, vocês podem falar quanto tempo que eu tô offline, mano No PS3, faz tempo pra caramba Cadê os caras, velho? O cara mostrando lá, ó Tem um cara aqui gurizada Nossa, que mentira, velho E por isso que eu me irrito também com esse jogo, cara Eu atirando no cara e não mata, velho Eu passo raiva aqui com a conexão desse BO2, velho Ó o cara aqui galera Foi um, vamos dar a volta porque Os caras tão por aqui, maluco Vai na frente, velho Tem um cara ali, velho Tem um cara ali Ó o cara matou Boa Tô esperando o time aí de soltar um EV aqui pra nós Eu tô perdido no jogo, cara Ó o cara aqui, velho Matei, boa Vai, falta pouco Opa, tem um cara aqui galera O EV, boa Vamos lá, vamos pegar o primeiro aqui depois de muito tempo E você, mano, que vem pedindo BO2, cara Já vai deixando o seu like Tem uma galera que sempre pede BO2 aí, mano Mano, os vídeos de BO2 não comenta, pô Tem que comentar no vídeo, cara Chupa aí, seu otário Vamos lá, galera Já pegamos um Vamos pegar mais outro Vou matar esse cara que tá vindo aqui, ó Tá parado, então Vou matar ele aqui, ó Paradovski No Red Chups Vou tocar aqui o primeiro card package do episódio Já tá perto do outro, hein Ah, não vou perder, não é possível, né Vai card package Ah não, velho Migrando o host, cara Porra, eu venho jogar BO2 e os caras fazem isso, meu parceiro Aí volta a partida, pelo menos Vem um host pro nosso time Daí os caras não vão arregar, mano Aê, vai voltar A host da onde? Ah, o host é do outro time, gurizada Vem um lightning strike ali, hein Vou mudar aqui Boa Pode matar, otário Pode matar Com essa tua mira ruim pra caramba aí Já começamos bem, galera Agora valeu o seu like, hein Já pegamos um stealth shop aqui E depois Quase que eu não peguei, mano Ó o cara parado aqui de novo O otário lá com a mira ruim Quase que me mata a tempo Esperar o otário aqui, ó Segura esse... Ah, velho Caralho, ia ser lindo aqui, mano Eu quase passei por cima do cara ali, velho Porra, que mentira Eu vou mostrar pra vocês, galera Eu tô tão ruim que eu botei na acessibilidade 6 Eu jogava na 11, cara Pra vocês verem quanto minha mira tá ruim aqui no BO2 Vai, vamos tentar pegar mais um, né, mano É possível o cara aqui, velho Matei Pra vocês verem que minha mira tá ruim, cara Eu tive que diminuir pra 6, mano Opa, meu stealth tá matando todo mundo, hein Tem um cara aqui embaixo Matei O cara parado lá Vem cá, otário Vem, otário Vem Morre, velho O cara não morre, gurizada Eu sabendo que o cara tava ali, mano Ai, que mentira esse jogo, cara Ele só apareceu e eu atirei Como é que ele ganhou a gunfight, mano Nossa, eu vou pegar só um car package, mano Porra Vem cá, meu filho Ah, migrando host de novo, galera Por isso que eu não jogo BO2, mano Porra Isso aqui, lá no BO3 não acontece isso, mano Consegue gravar de boa Não me estresso Pô, o BO2 aqui é foda, galera É foda, mano Agora acho que o host é do nosso time Não é possível que não seja Os dois caras estavam parados Mataram o cara ali, mataram Tá entrando os caras aí, mano Vamos tentar pegar mais um, pelo menos, né, velho Na moral Esse chumbo lagado aí Pô, o cara aqui, velho Matei de novo Vambora Vai, mais um só vai dar, velho Mais umzinho só Vem, cara Mete a carosca rápido Que eu não tenho que te matar, velho Pô, o cara aqui, galera Matou o meu time Ó, o cara aqui Ah, mentira Roubou minha kill, cara Aí, peguei, peguei Boa Vai ser dois car package Nesse episódio Aqui eu não tô jogando tão bem assim E teammate me roubou minha kill Olha, eu tenho quatro assist, velho Quatro assistências Vamos ver o que vai vir aqui no último, velho O EV não podia faltar, né, meu parceiro Guardião também não podia faltar, né, cara Guardião e o EV não podia faltar Agora morri, agora foda-se Vamos tentar matar, velho Vamos lá matar mais alguns aqui Bom, galera A gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a inigração Do vídeo E do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse episódio aqui de BO2, mano E você que vem pedindo BO2 Comenta aí, cara Sempre tem a galera comentando aí Nos vídeos de BO2 Vocês não comentam, mano Tem que comentar em tudo, velho Like a boss aí Ai, filha da mãe Ó o cara lá, velho Chupa, camper Tomou a final kill 25 barra Deixa eu botar o cara aqui 25 barra 6 Não joguei tão bem assim, galera Tô voltando a jogar BO2 aí Fazer, acho que Desde que lançou o BO3, cara Eu não joguei mais BO2, galera Então faz aí o que? Quantos meses já? Três meses? É, tô voltando aí, galera Então Vai deixando aquele likezinho maroto Ó, tava três barras também Beleza, galera Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! E... 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 Tchau, tchau.